Quando a gente pensa em meditação, meditação clássica, sentada, já vem à nossa cabeça aquela imagem das pernas cruzadas, perfeitamente cruzadas, com uma coluna ereta, aquele yogui super flexível. Isso, para muita gente, pode acabar gerando uma espécie de intimidação. Por quê? Aqui no Ocidente não é hábito nosso ficar sentado no chão, com a perna cruzada. No Oriente isso é normal. Quando a gente era criança isso era normal também. A gente vivia mais no chão, brincava no chão e acabava tendo uma flexibilidade mais acentuada nesse sentido. Só que o Ocidental acabou associando muito o chão à sujeira, à germes e outros fatores também culturais. E a questão do conforto também, que o chão sempre vai ser um pouco mais desconfortável do que uma cadeira, uma poltrona, coisa do tipo. E acabou, desde pequeno, desde a escola, desde a infância, a gente já ia se afastando aos poucos do chão e dessas posições que são mais naturais. Só que o que acontece? Apesar de ser uma boa posição para meditar, ela tem as suas vantagens. Quem conhece sabe que ela ajuda na questão do fluxo sanguíneo, o fluxo energético e tal, para quem se interessa por essa parte. Mas não é em absoluto necessário. Ela ajuda, mas não é necessário. Então, assim, é importante que você não deixe essa questão da posição ideal, posição exata, te atrapalhar de começar uma boa prática de meditação. Eu, particularmente, acho interessante essa ideia de você ir aos poucos e ir voltando para o chão, reconquistando o chão, ganhando flexibilidade e capacidade de ficar no chão. Seja só por uma questão pessoal, seja para você poder brincar com seus netinhos quando tiver mais idade. Mas isso, em absoluto, é necessário. Não tem a mínima necessidade disso. E mesmo que você planeje fazer isso, você não precisa esperar ter essa capacidade para começar a meditar. Então, aqui no ocidente, a gente pode, perfeitamente, já começar a meditação sentado numa cadeira. Tranquilamente. A questão é a gente prestar atenção em alguns pontos que são importantes para que a meditação seja confortável, para que você tenha o mínimo de conforto, não fique se forçando na posição de lótus. Mas, ao mesmo tempo, que tenha uma eficiência. Então, o primeiro ponto é você não encostar. Por mais que você esteja numa cadeira, evita de encostar. Sempre desencosta, vai um pouquinho mais à frente na cadeira, para você ter esse mínimo esforço de manter a sua coluna ereta. Quando a gente encosta, tende a relaxar demais. E aí, a gente entra em devaneio mais fácil. Então, assim, um pouco de tensão é importante também. Segundo ponto, procurar mais ou menos o ângulo de 90 graus, para que você fique com o joelho numa posição boa e o pé bem apoiado no chão, para que você fique também com o glúteo bem apoiado e consiga ficar ereto. Variou um pouquinho, para cima e para baixo, tudo bem. Mas, perto de mais ou menos de 90 graus a cadeira. Terceiro ponto é você procurar ficar com a coluna ereta, o tronco ereto. Porém, a gente não pode confundir ereto com rígido. Não é ereto como uma tábua dura. A ideia é você achar um ponto de equilíbrio em que você tenha o mínimo gasto de energia, que o seu corpo não esteja pendendo para um lado, mas também não esteja duro para trás. Então, uma dica que eu dou para você achar essa posição é, ao invés de você se puxar todo para trás, procure inspirar todo o ar que você pode. Começa inspirando pelo abdômen, enche tudo, depois enche o peito, enche tudo, tudo, tudo. Que, naturalmente, você vai entrando na posição em que os órgãos se encaixam da melhor forma. Aí você fica mais ereto. Esse ereto não é totalmente ereto. A coluna tem uma curvatura natural, então ela vai ter uma curvazinha. Mas, principalmente em pé, a posição natural em pé, ela tem essa curvatura mais acentuada. Quando a gente está sentado, ela se perde um pouquinho. Mas é natural que tem um pouco. Então, a ideia é essa, você inspirar tudo. Gira o ombro para trás, só para não deixar ele cair da frente. Solta o ar e relaxa, tá? Você pode até se curvar um pouco, se inclinar um pouco para trás quando está inspirando. Quando solta o ar, você relaxa e vai procurando aquele ponto de equilíbrio, que você está com o peso totalmente centralizado na coluna, né? Não está nem pendendo para frente, nem se forçando para trás, tá? Ou seja, é um ponto que você gasta o mínimo de energia, porém, não deixa ela curvar para frente. Se você relaxar demais, ela curva para frente, ok? Cabeça, como se você estivesse olhando diretamente à frente, tá? Esse é o próximo ponto. E é importante também um acolchoado, tá? Por quê? Você vai estar com a sua pélvia, ela vai estar um pouquinho para trás, né? Você vai estar com o glúteo direto no apoio. Então, os seus isquios, que são os ossinhos que ficam em contato com onde você está sentando, na cadeira, eles vão ficar, são duas pontinhas de osso apontando para baixo, né? Então, se você ficar numa superfície dura, rígida, rapidamente você vai começar já a sentir um incômodo, né? Aquele ossinho entrando lá, tá? Claro que depende de quanto tempo você vai ficar, mas um bom acolchoado já vai te deixar bem confortável por bastante tempo, você não distrair o seu foco, né? Ajeitando a postura, tá bom? Então, vamos para uma demonstração para você ter mais ou menos uma ideia, tá? É bem simples, é mais simples impossível, ok? Ajeitando a postura, tá?